Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Padre Maximiliano Colbi é chamado o homem das bem-aventuranças, porque viveu-as para aplicar na vida de cada pessoa a experiência da alegria cristã, que ele soube dar aos outros, como fez a Virgem Maria. A quarta bem-aventurança diz, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Em sentido bíblico, a palavra justiça equivale à santidade, cumprimento da lei de Deus. Fome e sede de justiça significa o desejo de perfeição e santidade. Esta bem-aventurança Maria viveu em grau perfeito, cheia de graça desde o primeiro instante da sua conceição imaculada. Cresceu em santidade e perfeição, até alcançar um incrível grau de união com Deus. Ninguém como Maria teve tanta fome e sede da glória de Deus e da própria perfeição. Essa fome e sede de justiça, de conquista do bem, tornaram Padre Colby incansável na busca de meios para que os homens, pelo coração imaculado de Maria, voltassem a Deus, fonte de todo bem e graça, princípio e causa da felicidade. Podemos nos perguntar, como vivemos esta fome e sede de conquista diária? Como Padre Colby, consagremos-nos à Imaculada, pertencendo a ela, sem restrições, permitindo que ela viva e trabalhe em nós, através do amor. Que ame a Deus com o nosso coração. Amém. Unidos pela fé, juntos com o Frei Sebastião Benito Qualho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, arrocai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A CIDADE NO BRASIL